E é preciso lembrar, parar de brincar com a coisa pública, a instituição, a instituição tem que ser vista de outra forma. Não se pode tirar um prefeito de uma cidade que está dando certo por pensamento de alguns menores. Lamentavelmente a cidade ficou um prejuízo muito grande. Hoje, quando a gente saiu, você sabe, já disse para vocês, 187 milhões desapareceram do Código da Prefeitura. A Prefeitura tinha déficit zero. Hoje a Prefeitura amarga uma dívida de mais de 300 milhões, devendo todo mundo, devendo funcionário. Uma situação de desarranjo total, a cidade entristecida, a cidade humilhada. E nós, vendo esse povo sofrido, nós temos uma vida definida, uma vida resolvida, Deus nos deu tudo. Eu tenho a postura de um sacerdote, não tão mansinho, como eu gostaria de ser, né? Mas eu estou orando para que esteja manso, homem do futuro, bem promissor. E a gente está voltando para fazer ser um agente catalisador da cidade, dos segmentos de idade. Todos os credos, todas as raças, mesmo aqueles que são contra a gente, se deram a chance de diálogo, nós vamos ouvi-los. Porque ninguém é tão ruim assim, né? Ninguém é perfeitamente ordinário, né? Então, a gente está aí aberto para ouvir as pessoas, aproveitar o que tem de bom dos nossos aposentores do governo, ampliar, melhorar, enriquecer e implementar uma política pública audaciosa, corajosa, possível. É possível buscar empresas fora, até no exterior, para estar investindo em Patinca, porque nós temos uma cidade de um eixo promissor. Estamos aqui duas rodovias, BR-116, BR-262, BR-3, BR-381. São três rodovias, tem uma das melhores ferrovias da América do Sul, onde passa a maior locomotiva do mundo. Nós temos dois rios, então nós estamos altamente bem localizados. E nós temos, então, uma cidade que nós podemos fazer muito por ela e vamos fazer, contando com a sua vontade, com a nossa vontade, com a vontade de todas as pessoas. Tenho certeza, Deus está nesse negócio e Patinca vai voltar a sorrir. Sua gestão, além dessa área, quais serão os principais planos que o senhor vai desenvolver para ir Patinca? As cidades brasileiras, como todas, estão patinando. Elas vão conseguir atender os cinco princípios essenciais do dever do cidadão que está preconizado na Constituição do capítulo 5, que são saúde, educação, emprego e renda, moradia e segurança. Você vê que as cidades nossas ainda não conseguiam suplantar esse modesto gargalo, que é um modesto gargalo. O mínimo que a pessoa pode ter é uma boa habitação, um salário digno, uma educação razoável e uma saúde compatível e segurança. Todos nós almejamos esses principais. Esse gargalinho que preconiza a Constituição, as cidades do Brasil não venceram nem esse anel de dificuldade ainda. E nós queremos mais, nós queremos vencer esse princípio e alçar, alçar voos altos. E o restaurante popular vai ser reaberto? Vamos abrir urgentemente o restaurante popular. É uma vergonha o que aconteceu aí. Já roubaram as panelas, quebrou o restaurante todo. Cadê a responsabilidade?